Pra que? Pra que ficar assim, tão abatido Pensando que tudo está perdido Que os planos de sua vida fracassaram Pra que dizer que já não tens valor Se você é herança do Senhor Você é vencedor Deus jamais esquece o filho seu E tudo aquilo que te prometeu Ele não esqueceu Você pra Ele vale mais do que o ouro Pois não tem nenhum tesouro Que se compare a você pra Deus Você pra Deus é fácil Escolhido Por Ele sempre está protegido Você pode acreditar Toda vez que no deserto você for passar Deus é teu amigo e contigo estará Sempre a seu lado para te guardar Pode a tempestade ou vento forte levantar Deus levanta a voz e faz tudo acalmar Provando que Ele no deserto está Mesmo que todas as portas fechem pra você Se o inimigo vier te deter Deus envia anjos pra te defender Ele é teu Deus Não te esqueceu Não te esquecerá Nesta batalha Deus nunca falha Pode acreditar Deus nunca falha Não te esquece o filho seu E tudo aquilo que te prometeu Ele não esqueceu Você pra Ele vale mais do que o ouro Pois não tem nenhum tesouro Que se compare a você pra Deus Você pra Deus é vaso escolhido Ele sempre está protegido Você pode acreditar Toda vez que no deserto você for passar Deus é teu amigo e contigo estará Sempre a seu lado para te guardar Pode a tempestade ou vento forte levantar Deus levanta a voz e faz tudo acalmar Provando que Ele no deserto está Mesmo que todas as portas fechem pra você Se o inimigo vier te deter Deus envia anjos pra te defender Toda vez que no deserto Toda vez que no deserto você for passar Deus é teu amigo e contigo estará Sempre a seu lado para te guardar Pode a tempestade ou vento forte levantar Deus levanta a voz e faz tudo acalmar Provando que Ele no deserto está Mesmo que no deserto está Mesmo que todas as portas fechem pra você Se o inimigo vier te deter Deus envia anjos pra te defender Ele é teu Deus Deus não te esqueceu Não te esquecerá Nesta batalha Deus nunca falha Pode acreditar Pode acreditar Não te esquecerá Estou notando uma tristeza em seu olhar Até parece que acabou de chorar A sua vida há muito tempo é sem sentido Você chora escondido e não consegue disfarçar A noite é longa e escura em tua vida Não encontra a saída É vale que não quer passar Mas é por isso que eu hoje estou aqui Para te dizer O que você precisa ouvir Existe alguém que entra na luta em seu favor O seu nome é Jesus Nosso grande salvador Entrega tudo agora nas mãos do Senhor É Ele quem resolve e te faz vencedor Basta você somente usar tua fé E pra te defender E pra te defender Ele já está de pé É Ele quem trabalha pros seus filhos vencer E se for preciso faz o sol se deter Faz até relógio ao contrário Exalta o pequeno e faz o grande tombar Ele te contempla e conhece você Não tem como fugir nem onde se esconder Nesse mar de lágrimas que hoje tu está Em questão de segundos Ele pode secar Mas você tem que nele confiar Não importa o problema Jesus é a solução Ela pede a posso ver Suas bênçãos em suas mãos A noite é longa e escura em tua vida Não encontra a saída É vale que não quer passar Mas é por isso que eu hoje estou aqui Para te dizer O que você precisa ouvir Existe alguém que entra na luta em teu favor O seu nome é Jesus Nosso grande salvador Entrega tudo agora nas mãos do Senhor É Ele quem resolve e te faz vencedor Basta você somente usar tua fé E pra te defender Ele já está de pé É Ele quem trabalha pros seus filhos vencer E se for preciso faz o sol se deter Faz até relógio ao contrário trabalhar Exalta o pequeno e faz o grande topar Ele te contempla e conhece você Não tem como fugir nem onde se esconder Neste mar de lágrimas que hoje tu está Em questão de segundos Ele pode secar Mas você tem como fugir Mas você tem que ver Mas você tem que ver Ele confiar Basta você somente usar tua fé E pra te defender Ele já está de pé É Ele quem trabalha pros seus filhos vencer E se for preciso faz o sol se deter E se for preciso faz o sol se deter Faz até relógio ao contrário trabalhar Exalta o pequeno e faz o grande topar Ele te contempla e conhece você Não tem como fugir nem onde se esconder Neste mar de lágrimas que hoje tu está Em questão de segundos Ele pode secar Mas você tem que ver Ele confiar Importa o problema Jesus é a solução Eu até já posso ver suas bênçãos em suas mãos 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 Nas mãos de Deus Existe um Deus soberano Tudo pode fazer Ninguém frustra seus planos Ninguém frustra seus planos Nada pode deter Quando Ele decide Acontece Como Ele quer Tudo como Ele quer Tudo como Ele quer Que Deus Já está Sinta a presença Ele conhece as estrelas Pega o sol com a mão Pode parar o relâmpago Pagodeter o trovão Já está Sinta a presença Ele vai entregar Ele vai entregar a bênção Em suas mãos Suas mãos Suas mãos Em 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 suas mãos Atres De respective Elisão De seus mãos No оз Jesus Em suas mãos Em sua mãos Nagense De seu E o outro Em suas mãos yeon Serviço Dкими Ele orou e Deus fez o milagre, Seu Filho reviveu. Quando Ele opera, não é que nem poderá impedir, Quando Ele começa a agir, A morte tem que recuar. Quando Ele fala, Ele faz tudo acontecer, Quando Ele decide fazer, Ninguém parece Deus, Jeová. Quando Paulo e Silas cantavam, A cadeia logo estremeceu, Cadeados e portões quebravam, Com o poder de Deus. Quando morreu o Filho da Tsunamita, Ela foi procurar Eliseu, Ele orou e Deus fez o milagre, Seu Filho reviveu. Quando Ele opera, não é que nem poderá impedir, Quando Ele começa a agir, A morte tem que recuar. Quando Ele fala, Ele faz tudo acontecer, Quando Ele decide fazer, Ninguém parece Deus, Jeová. Quando Ele fala, Ele faz tudo acontecer, Quando Ele decide fazer, Eu conheço um Deus que tem o poder, Na terra, céu e mar. Quando Ele decide, operando Ele, quem impedirá? Entra na fornalha e faz o povo se esfriar, Fala com o vento e até o tempo Ele faz parar. O Seu nome é forte, venceu a morte, E o Seu poder não posso comparar, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é Jeová. O Seu nome é forte, Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é o principal do céu e na terra, Já está provado, Ele é sem igual. O que Deus já fez, ninguém vai fazer, Pode até tentar, mas vai se reter, E se alguém teimar, pode acreditar, Vai enlouquecer. Eita, como eu gosto de falar o nome desse Deus maravilhoso! Esse é o Deus do povo de Israel, Esse é o Deus que abriu o mar vermelho, Esse é o Deus que através dos profetas, Fez muitos milagres ao povo do passado, Mas Ele também é Deus do presente e do futuro. Vamos cantar, Davi! Vamos falar mais do nome do nosso Deus! Eu já li na Bíblia que esse Deus é sem comparação, Entra na batalha, esse Deus não falha, Ele é campeão, Usou eles, eu e com uma capa abriu o Rio Jordão, E com uma queixada de um jumento, Ele usou o Sansão. Ele é o Deus do passado, Deus do presente e do futuro, Você pode crer só quem é fiel, Agora esse Deus sinta o seu poder. O seu nome é forte, Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é o principal no céu e na terra, Já está provado, Ele é sem igual. O que Deus já fez, ninguém vai fazer, Pode até tentar, mas vai se rever, E se alguém teimar, pode acreditar, vai enlouquecer. 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 Quando ele chegou na minha vida Me trazendo alegria e me dando salvação Chorei de emoção porque eu ouvia Uma voz que me dizia Filho eu te dou meu perdão Veja só de onde eu lhe tirei De onde eu te resgatei Para te levar pra glória Portas vou abrir para passar Se preciso abrumar Filho é só cantar vitória Fui eu que acalmei a tempestade Lua e sol disparar Me te livra até da morte Quando você me clamar E te livra das cadeias Se o meu nome exaltar Já fiz água em vinho transformar Já fiz cura em Jericó Se alguém contra levantar Eu derrumo e faço pó Sou alguém que te contou Que o meu nome é Jesus Veja só de onde eu lhe tirei De onde eu te resgatei Para te levar pra glória Portas vou abrir para passar Se preciso abrumar Filho é só cantar vitória Fui eu que acalmei a tempestade Lua e sol disparar Que te livra Que te livra até da morte Quando você me clamar Que te livra das cadeias Se o meu nome exaltar Já fiz água em vinho transformar Já fiz cura em Jericó Se alguém contra levantar Eu derrumo e faço pó Se alguém contra levantar Que o meu nome é Jesus Já fiz água em vinho transformar Já fiz cura em Jericó Se alguém contra levantar Eu derrumo e faço pó Sou alguém que te conduz Que o meu nome é Jesus É Jesus Quando você louva Deus está sempre a te ouvir Quando você louva A doença Tem que sair Tem que sair Quando você louva O mal tem que recuar Quando você louva O inimigo não Não pode suportar Através do louvor Muralhas já cairão Através do louvor Prisões já se abrirão Através do louvor É liberto O oprimido Através do louvor Deus faz mesmo o impossível O louvor de coração É recebido por Deus Deus se alegre com o louvor Deus se alegre com o filho Que engrandece o nome seu E é por isso que eu louvo Em meio a luta e provação Pois é louvando em meio a prova Que Deus me faz Que Deus me faz campeão Levante agora Aí desse chão Você está ferido Derrotado não Através do louvor E adoração Você vai vencer Creia meu irmão Você é urgido E não pra perder Deus não vai deixar Você perecer Quando nós louvamos O Senhor Ele nos faz vencedor Ele é louvado Adorado Exaltado Ele está entronizado Recebendo louvor É majestoso Glorioso Poderoso Milagroso Ele é o nosso salvador Ele é tremendo É o santo de Israel Ele é quem desceu Do céu Pra nos salvar Por isso aqui Eu te convido Irmão Vamos esse Deus louvar Através do louvor Muralhas já caíram Através do louvor Missões já se abrirão Através do louvor É liberto oprimido Através do louvor Deus faz mesmo o impossível O louvor de coração É recebido por Deus Deus se alegra como um filho Que engrandece o nome seu E é por isso que eu louvo Em meio a luta e provação Pois é louvando Em meio a prova Que Deus me faz campeão Levante agora Aí desse chão Você está ferido Derrotado não Através do louvor E adoração Você vai vencer Creia meu irmão Você é urgido E não pra perder Deus não vai deixar você perecer Quando nós louvamos o Senhor Ele nos faz vencedor Ele é louvado, adorado, exaltado Ele está entronizado Recebendo louvor É majestoso, glorioso Poderoso, milagroso Ele é o nosso salvador Ele é tremendo É o santo de Israel Ele é quem desceu do céu Pra nos salvar Por isso aqui eu te convido Irmão Vamos esse Deus louvar Vamos esse Deus louvar Vamos esse Deus louvar Vamos esse Deus louvar Amigo Ouça bem o que eu lhe digo Nem tudo está perdido Caro amigo meu, irmão Sei que estás desesperado Problemas por todo lado Desmagando o coração Amigo Amigo Eu bem sei que a sua vida É um mito sem saída Não tem como escapar Amigo Deus me manda lhe dizer Que Ele ama você Que Ele quer e pode te ajudar Amigo 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 Eu também passei por isso Já fui escravo dos vícios Dependente deste mal Já andei de madrugada Já chorei pelas calçadas Tentando encontrar a paz Amigo 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 Depois de tanta procura Tantas horas de amargura Afinal Afinal Raiou a luz Amigo Amigo Digo com sinceridade Só achei felicidade Depois que encontrei Depois que encontrei-me com Jesus Amigo Vou ser bem esclarecido É Deus quem fala contigo Creia isto é real Mas se não teres ouvido O que ouves é perdido Bem maior será seu mal Amigo Amigo São estas minhas palavras Que a minha alma desejava Que chegasse até você Amigo Você precisa decidir Se quiser e ser feliz Só depende de você querer Amigo Amigo Você precisa decidir Se quiser e ser feliz Só depende de você Querer Amigo 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 Vai cair o fogo O fogo vai descer Hoje é dia de bênção E você vai receber Vai cair o fogo O fogo vai descer Jesus é o turno da bênção Veio abençoar você Tenho certeza Que esta igreja Já orou Sua vida Consagrou E Deus vai operar Eu tenho fé Que a vitória é garantida Pois a igreja Está reunida A glorificar O inimigo Vai sair Aqui correndo Nem o inferno Querendo Jamais pode nos deter Pois esta igreja Está cheia de unção E onde ela Põe a mão Milagres vão acontecer Pois esta igreja Está cheia de unção E onde ela Põe a mão Milagres vão acontecer Vai cair o fogo O fogo vai descer Hoje é dia de bênção E você vai receber Vai cair o fogo O fogo vai descer Jesus é o turno da bênção Veio abençoar você Onde tem crente Tem poder E tem unção Dentro da congregação Milagres vão acontecer Já ouço Deus Em nosso meio Trabalhando Sua glória Derramando Eu não posso Me conter Em nosso meio Glória sobe Fogo desce E os corações Aquece É tão lindo De se ver Não tem tristeza É somente alegria É fogo Que contagia É de Deus Este poder Não tem tristeza É somente alegria É fogo Que contagia É de Deus Este poder Vai cair o fogo O fogo vai descer Hoje é dia de bênção E você vai receber Vai cair o fogo O fogo vai descer Jesus é o turno da bênção Veio abençoar você Vai cair o fogo O fogo vai descer Hoje é dia de bênção E você vai receber Vai cair o fogo O fogo vai descer Jesus é o turno da bênção Veio abençoar você Tchau 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 Beijo sua vida em desespero Vejo que as lutas te fazem chorar Você já tentou tudo e não deu certo Seu barco já está pra afundar Lágrimas que molham o teu rosto Mostram o desgosto que há em você Você quer achar uma saída Uma nova vida pra viver Preste atenção Deus é maior que os problemas e todas as lutas Ele não perde jamais, perdeu uma disputa Receba a chave da bênção agora em sua mão Preste atenção Deus está mandando um recado pra você agora Ele escuta e atende aquele que chora Eu vejo um grande troféu da vitória em suas mãos Veja Um anjo descendo do céu Trazendo o troféu Da vitória pra você Veja A tempestade acalmando E um anjo matando o inimigo correr Ouça O que é mais importante é o seu nome escrito No livro da glória Saiba Que esta é a maior vitória Preste atenção Preste atenção Deus é maior que os problemas e todas as lutas Ele não perde jamais Ele não perde jamais, perdeu uma disputa Receba a chave da bênção agora em sua mão Preste atenção Deus está mandando um recado pra você agora Veja Ele escuta e atende o filho que chora Eu vejo um grande troféu da vitória em suas mãos Veja Um anjo descendo do céu Trazendo o troféu Da vitória pra você Veja Veja A tempestade acalmando E o anjo mandando o inimigo correr Ouça O que é mais importante é o seu nome escrito No livro da glória Saiba Saiba Que este é a maior vitória 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 Legenda Adriana Zanotto